A linha azul significa o DI Futuro, a expectativa dos investidores para quanto vai estar a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, em janeiro de 2024. A linha preta é a cotação do IFIX. O IFIX é um índice dos fundos imobiliários, ou seja, o IFIX mede a rentabilidade, a valorização ou desvalorização dos preços das cotas dos fundos imobiliários. Ou seja, ele consegue identificar o quanto sobe ou o quanto cai, o quanto valoriza ou o quanto desvaloriza o preço das cotas na média, de todas as cotas dos fundos imobiliários que existem no nosso país. E qual é a relação que a gente percebe aqui? A expectativa dos investidores de que a taxa Selic vai subir, o que acontece com o preço dos imóveis? Eles caem, os preços dos fundos imobiliários caem. Quando a taxa Selic tem uma tendência de queda, os preços dos FIIs e dos imóveis sobem. Quando a taxa Selic, os investidores esperam que a taxa Selic caia, o preço dos FIIs sobem. Então a gente vê uma clara correlação negativa. O que é uma correlação negativa? Quando uma dessas duas variáveis vai para cima, a outra vai para baixo. Aqui foi efetivamente que começou, aqui em outubro de 2016, foi quando efetivamente começou a cair a nossa taxa Selic. Só que os investidores já acreditavam que a Selic cairia, a nossa taxa básica de juros cairia desde janeiro de 2016. Os investidores antecipam os acontecimentos. Quando eles acreditam que algo vai acontecer, eles já investem. Eu acredito que a taxa Selic vai cair e por isso o mercado imobiliário vai se valorizar. Nesse momento eles já começam a comprar fundos imobiliários. Quando eles começam a comprar fundos imobiliários, o que acontece? Os preços dos fundos imobiliários começam a subir. Subir, 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 subir. Por quê? Tem muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender. O cara que quer vender, ele vai sempre cobrar mais caro.